Prepare-se para uma grande noite, 16 de abril, aqui no Centro de Eventos em Cocarro do Sul. O melhor tributo ao ABBA da América Latina. Agora você já conhece o ABBA The History, 16 de abril, sábado de Páscoa, aqui em Cocarro do Sul. Acesse www.minhaentrada.com.br, reserve sua mesa e venha para cá.